Esse é o Nair Pique, isso é o Nair Pique Vai, 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 vai Amor e música procura Bem, vai, 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 vai Se gosta cegraça se não força no país A yajai A yajai A yajai A yajai Oiii Aqui condar grita de letra Atric negative de seda natureza regra, molta misericórdia De seda 네 modi Aqui, no alto das montanhas O que acontecia é campanha Que não vai viajar Se a voz não pega no fogo e no ar Aria, 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 a O vento sopra Minha alegria me acalmar Puxa e o estressal A liberta minha alma Pra mim me pavou E rabar na cachoeira De pé no chão sentindo Amanhã tu reza A gente tem é o amor que a gente doa Saber tratar de copa Igual qualquer pessoa O amor vai além da distância E do tempo E o que importa é a verdade Sem me cansar Vou trabalhando no tibia Como a Lioa que defende as suas filhas Sem o amor é a real sabedoria E aqui nós somos todos Deus de maréia E o coração de um filho que canta Sabendo respeitar os animais das cantas Reconhecendo sua mente A gente vai me cantar Buscando a luz e a puréia Búsica O tempo sobra no dia de acalmar Os raios do sol alimentam E não me alcança E não me alcança Vou me lavar Na cachoeira De pé e pro chão De pé e pro chão Não é fureza A gente vê o amor Que a gente voa E trata de igual pra igual Pra qualquer pessoa Vai além da distância E sai do tempo E o que importa O que importa E se não quiser tomar Arranhando noite e dia Como a Leoa que defende as suas crias E o amor é real sabedoria E aqui nós somos todos filhos de Maria E a gente vai cantar Vamos do coração de aquilo que cantar Sabendo respeitar os animais da sua Reconhecendo sua quentia de samba Tuas cabalos e todas as crias Ai, amigas selassi Ai, amigas selassi Ai, amigas selassi Porque é da santíssima cidade Música Música Eu queria que essa teremos que seguir